Música Assim que a luz vermelha se apagar, ela já está aí na sua tela O Bruno vem chegando, ainda não atingiu ali a posição de número 17 Bruno Batista vem chegando, olha o cone ali no cantinho, ó A partir daí ele começa a acelerar E a partir de agora, é pé pra baixo, é velocidade pra cima Está aberta a temporada de número 45, a temporada 2023 Da Stock Car Pro Series Aqui em Goiânia Boa largada do Bruno Zonta, está ali na segunda posição Ricardinho vem pra brigar pela terceira Já vi pedaço de carro voando ali no miolo Já teve toque, mas segue todo mundo na pista, todo mundo acelerando Marcos Gomes é quem puxa a fila com o Júlio Campos ao seu lado E aí vem todo o pelotão da Stock Pro Series Pra acelerar, pra segunda corrida Na etapa de abertura da temporada Eles já vão chegar ali na zona de aceleração Marcos Gomes segura o pelotão e a partir de agora começa a dar pé E aí a partir de agora é pé pra baixo A velocidade pra cima aceleramos juntos Com a Stock Pro Series, lá atrás o bicho está pegando Já tem toque, já tem gente buscando espaço Aqui na frente o Júlio Campos vem pra cima do Marcos Gomes Vai tentar por fora, ali o Júlio Campos assumir a liderança O Júlio Campos traz a carona do Ricardinho e o Maurício Ricardinho traz a carona do Nelsinho Piquet Casagrande e Jimenez já se pegando Parece que não teve largada, ele estava em duas filas até agora Aí o Marquinhos consegue abrir um pouquinho, dar uma balançada no carro O Júlio Campos já sofre pressão do Kodair Kodair coloca por dentro Pra ser o segundo colocado O Enzo Elias E o Enzo Elias já vai lá pra fora da pista Batismo Passeio no Jardim do... O momento das largadas E olha como ficou aí atrás, meu amigo O bolo todo, olha só como os carros vão chegando Nossa, olha aqui Todo mundo buscando espaço Já pensou ser um cockpit falando assim Pra que lado eu vou agora? Já pensou isso? E aí a saída do Enzo Elias da pista Saiu com as quatro travadas Não chegou a bater Não chegou a bater Vamos ver agora, ó Aí vai explicar Olha Rapaz Foi ali com o carro da Blau, hein? Toque lateral Baita traulitada Baita traulitada Tem a impressão que foi com o Fraga Ainda não chegou a bater